Eu vou tocar agora para que você possa ouvir como ficou esse nosso trabalho, essa nossa edição. Antes de você ouvir, eu quero que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Divulgue em todos os grupos dos amigos criadores. Vamos escutar agora como ficou esse trabalho de edição. Escute aí o som. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.